Conheça agora as principais redes e serviços que protegem mulheres vítimas de violência de gênero. Delegacias especializadas de atendimento à mulher, DEAN, são unidades da Polícia Civil que contam com profissionais preparados para investigar e realizar ações de prevenção e proteção. Casa da Mulher Brasileira Em apenas um espaço, são oferecidos diferentes serviços especializados, como acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, juizado, entre outros. Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher É o órgão com competência cível e criminal para o processo, o julgamento e a execução de causas. Serviço de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual Oferece acolhimento gratuito às vítimas de estupro pelo SUS, como profilaxia de DSTs, exames de corpo de delito no local, prevenção da gravidez indesejada, entre outros serviços. Núcleos de atendimento às mulheres vítimas de violência, defensorias públicas e estaduais Oferecem gratuitamente orientação jurídica e defesa dos direitos humanos, individuais e coletivos. No campo de atendimento às mulheres vítimas de violência, ministérios públicos e estaduais Moldem ações públicas, solicitam investigação à polícia civil, demandam medidas protetivas de urgência.